Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre compras vou-vos mostrar algumas das compras que eu tenho feito nos últimos tempos nos últimos meses e meio, para aí, mais ou menos também tenho aqui uma coisinha que eu recebi, mas pronto, decidi incorporar tudo num vídeo de compras, coisas novas e falar um bocadinho sobre cada uma delas, porque eu já esperamento é quase tudo e já vos posso dar um género de uma mini review de cada um dos produtos, portanto, vamos começar Ora, primeiro quero-te falar de um produto, do único produto que me foi enviado que foi da Perfumes24, eles mandaram um e-mail e perguntaram-me se eu gostaria de receber um produto da Estée Lauder e, como é óbvio, eu disse que sim porque eu gosto muito dos produtos da Estée Lauder, como é óbvio vocês sabem e desse lado se me acompanham há algum tempo que eu adoro os produtos de tratamento da Estée Lauder, o Advanced Night Repair é um dos meus produtos favoritos de sempre e em termos de produtos tipo bases, etc, também tenho a Double Air e a Double Air Light BB, que também adoro, portanto, fiquei super contente quando eles me quiseram enviar um produto da Estée Lauder, eles enviaram-me o E.E. Enlightened Skin Even Effect Skin Tone Corrector com SPF 30, este é para todos os tipos de pele e tem proteção solar 30 e fiquei ainda mais contente porque eu vi este produto, acho que no YouTube das Pixie Usa, as donas da marca Real Techniques, elas falaram do quão gostavam deste produto por ser tão natural e tão versátil porque pode-se usar debaixo da base ou com bases, entre aspas, e portanto, recebi o produto e já o experimentei aliás, tenho estado a experimentar durante esta semana toda que passou e tenho hoje na minha cara e devo dizer que gosto bastante não considero que seja uma base, apesar de eu estar a usar só como base é o que eu tenho hoje e eu consigo lidar bem com este tipo de produto como base para mim isto é um género de um creme com um bocado de cobertura que é hidratante e deixa a pele com um aspecto uniformizado e tem proteção solar mas vejo-me a usar este produto principalmente no verão é aquele género de produto que eu adoro usar no verão o Double Wear BB deles é muito parecido com imensa proteção solar também mas com um bocadinho mais de cobertura este é o género, deixa um aspecto luminoso, hidratado à pele e dá um bocadinho de cobertura mas devo dizer que este produto dá muito pouca cobertura quem precisa de cobrir algo com alguma intensidade ou um bocadinho mais pesado não é o produto para vocês mas para quem tem uma boa pele ou para quem só quer um bocadinho de cobertura mas os benefícios do skin care é um produto ótimo também me enviaram como presente enviaram um sabonete que ainda está assim aqui porque nem sei porquê, sinceramente a Ginny hoje está extremamente carente não sei porquê e portanto não me larga ou seja, vou ter que gravar o vídeo e ela vai ter que estar aqui no meu colo é um cheiro um bocado floral não consigo bem identificar estão a ver nos ingredientes bem, não sei, aveia pronto, ok mas pronto, é um cheiro assim para o doce floral e é só um sabonete em forma durso e diz perfumes 24 cá atrás que eu não conhecia mas é basicamente uma loja de perfumes online com tudo o que é marcas e mais algumas e distribuem para o país inteiro portanto obrigada por me terem enviado eu estou a gostar muito do produto de seguida temos uma encomenda que eu fiz aliás foram duas encomendas que eu fiz no mesmo dia mas separadas para não ter um valor mais de 22€ e não ficar na alfândega mas eu mandei vir duas encomendas do site Beauty Joint e aliás não do site High Herb aliás tanto o Beauty Joint como o High Herb tem estas marcas mas eu fiz desta vez do High Herb fiz duas encomendas com menos de 22€ para encomendar alguns produtos da Elf que eu queria mesmo vocês sabem que eu já tenho muitos produtos da Elf e que tenho esse ano de fazer um vídeo de produtos melhores e piores da Elf muito em breve mas eu queria ter mais alguns que estavam na minha lista já há muito tempo e eram poucos portanto eu decidi que antes de fazer o vídeo mais valia já que os queria há tanto tempo comprar estes poucos produtinhos já que são também em conta e falar deles e portanto os produtos que eu tenho são o Elf Perfect Finish HD Powder e este é o Tom Clear portanto é translúcido eu estou a usá-lo hoje e tenho estado a usar a semana inteira é basicamente faz lembrar aquele pó tipo Make Up For Ever Ultra HD o branco mas este aqui não deixa o White Cast que esse tipo de pó deixa muitas das vezes e não deixa a pele extremamente matificada o que eu gosto apesar de eu ter a pele oleosa eu gosto que ele me tire a oleosidade e fixa a maquilhagem mas não me deixa a pele extremamente com aquele aspecto muito seco e que faz ênfase às linhas portanto este pó é perfeito para isso é assim basicamente ter um espelho pó branco e depois puxarmos assim para cima ainda traz aqui o puff é daquelas tipo tipo esponjinhas mesmo tipo não sei explicar o tecido mas pronto depois também me mandei vir o Ultra HD não é Ultra HD é só HD Under Eye Setting Powder no Tom Sheer que é este pózinho pequenino em quadrado que também é sem cor que supostamente é para fixar só a zona de baixo dos olhos portanto para não deixar aquelas linhas muito chatas e para deixar um aspecto luminoso e esse tipo de coisa já tinha ouvido falar deste pó muitas vezes este é um produto muito old school há uns anos atrás quando toda a gente usava a Elf este era o produto favorito da maior parte das pessoas e eu lembro-me de falarem do facto dele ter resíduos de glitter pequenos resíduos de glitter e as pessoas terem medo que passasse para a zona de baixo dos olhos no entanto eu não vejo nada de baixo dos meus olhos fica tudo muito bem fixo sem glitter ou não ainda não consegui perceber mas é pronto basicamente um potezinho bastante pequenino em plástico transparente e depois abrimos e tem aqui o pó que é branco solto translúcido muito fininho espetacular para fixar esta zona de baixo dos olhos depois também vi que eles no High Hair ainda tinham estas Mineral Eyeshadows estas Mineral Lose Eyeshadows vocês viram no meu vídeo de coleção de maquilhagem vocês viram que eu tenho montes destas e elas foram uma linha que a Elf decidiu já não fazer mais e portanto quando eu vi que eles ainda tinham e estavam em clearance portanto estavam em liquidação total no site iHerb decidiu ir-se embora a gente quando eu vi que eles tinham ainda dois tons eu mandei vir o azul que é esta portanto o packaging é este se vocês conseguirem arranjar estas sombras num site que for Beauty Joint anti-herbs ou os únicos que eu conheço no site da Elf oficial já não tenho nenhuma destas é mau eu estar a falar por um lado aqui no vídeo porque vocês não as podem comprar eu não sei se ainda está lá no site mas de qualquer das formas era um produto que eu queria porque tendo em conta que estão a acabar eu quero mesmo ficar com elas na minha coleção porque eu uso todas non-stop e ainda por cima eram super baratas é tipo um euro e tal portanto decidi mandar vir esta num tom assim mais azulado depois mandei vir um pincel e este eu ainda não usei este é o blush brush portanto é o pincel para blush eu tenho alguns pincéis da Elf e apesar de serem muito em conta eu sinto que eles fazem o serviço 5 estrelas a única coisa que eu posso queixar e quanto a isso eu não posso queixar muito porque eles estão super em conta é que eles quando se lavam ou quando estão a passar algum produto na cara com o pincel cai muito pelo acaba por se desfazer um bocadinho com um bocadinho mais de facilidade mas estamos a falar de pincéis à volta dos 2, 3 euros e são super bons portanto não me queixo e este é mais um que eu queria é assim meio achatado para o blush e este ainda não experimentei também este é um matte lip color e eu já tenho dois destes e portanto gosto muito deles estes matte lip colors são ótimos são assim em lápis retrátil e são de acabamento matte longa duração são super cremosos não são propriamente o produto que dura mais tempo não é tipo um liquid lip que fixa-se aos lábios agarra e nunca mais sai este é um género de produto que se nós comermos alguma coisa mais gordurosa vai sair todo dos lábios mas são muito em conta e portanto eu acho que vale a pena até porque temos sempre na carteira e por ser assim não precisamos de um lip liner podemos simplesmente fazer o lip line e o próprio batom com ele e é só ir retocando basicamente pronto esta é a cor Berry Sorbet e é tipo um rosa berry tipo cereja bem forte que eu gosto muito deste tipo de cores principalmente para o outono e inverno que ainda estamos longe de lá chegar mas you know me já estou a pensar em avanço nessa altura porque é a minha altura favorita do ano por fim em produtos da Elf também tenho aqui um que não abri ainda mas que vou experimentar também depois direi algo mais promenorizadamente no vídeo de produtos da Elf este é o Brow Pencil eles agora têm um monte de produtos novos e um deles era este Brow Pencil que me fez lembrar muito o meu Anastasia Beverly Hills ou NYX Michael Brow pronto aqueles tipos de produtos que eu gosto muito tem esse pulo e de um lado o escovilhão e do outro lado é um lápis daqueles retratais mais fininhos e já agora vou tirar eu comprei no tom taupe que também é o meu tom na NYX se bem que não é um castanho muito escuro nem é um loiro é tipo um meio termo anda ali no meio é tipo um loiro escuro e cinzentado pouco castanhado portanto é o que eu gosto mais de usar não gosto de usar um loiro escuro porque é muito mais claro que as minhas sobrancelhas são sobrancelhas de morena mas as minhas sobrancelhas de morena não são assim muito escuras portanto eu ando aí no meio termo é é mesmo o mesmo género é um bocadinho agora está mais fino porque está tipo afiado mas ele depois vai acabar por ficar um bocadinho mais grosso do que o NYX Micro Brow ou com a Anastasia Beverly Hills mas é o mesmo género produto e em termos de cor parece-me muito bem é assim isentado é assim meio rico portanto tem alguma cera vou ter que experimentar por fim também do iHerb mandei vir um produto da Physicians Formula que eu já queria há muito tempo nós temos Physicians Formula na maquilhada mas não temos este produto em específico eu sei que há acho que é na Primor mas está sempre escutado portanto às tantas eu fortei-me como ia mandar vir estas coisas do iHerb eles tinham Physicians Formula eu mandei vir também este produto love it Physicians Formula Butter Bronzer é aquele bronzer que toda a gente anda a falar porque cheira a férias e a coco e não sei o que a Kathleen Lines especificamente também fala muito dele e vocês sabem que o que ela fala eu compro anyways eu comprei no tom light bronzer que é o mais claro e é assim o packaging primeiro é verde eu adoro cinzento mas verde é a minha cor favorita logo assim portanto adoro tem palmeiras para além dele cheirar incrivelmente bem cheira mesmo a coco e pinacolados e algo que relembra o verão e eu sou completamente obcecada com tudo que saiba ou cheira a coco adoro ele é incrivelmente macio o nome Butter Bronzer adequa-se muito bem ao que ele é porque ele é muito macio é mesmo amanteigado e espalha super bem nas bochechas estão a ver ele é tipo um bocadinho alaranjado mas é um bronze não é tipo vermelho suave fácil de espalhar e tem assim um género de um bronze há qualquer coisa nele que irradia luminosidade e é fabuloso tem por baixo depois um espelho e uma escovinha não é bem uma escova por acaso só estou a ver isto agora é tipo uma esponja é tipo como se fosse uma escova mas em vez de ter pincel tem esponja what? portanto fiz também compras no site Beauty Bay especificamente porque ia sair a coleção do Jeffrey Stark com o Man e a minha mãe que são duas pessoas que eu sigo no Youtube e eles mostraram que ia fazer uma colaboração decidificar-me pelo iluminador que não tenho nenhum do Jeffrey Stark e já anda a querer experimentar há algum tempo e é um tom que eu gosto gostei muito e mandei vir o tom o liquidific no tom Daddy que é o que eu tenho nos lábios que é quem me conhece e quem vê este canal há algum tempo sabe que isto é um género de cores eu quando vi esta cor fiquei tipo eu quero porque é o género de cor tipo faz lembrar muito o Point Zero da Colourpop ou o Mass Around da Colourpop apesar desses dois serem um acabamento diferente é o género de cor que eu adoro e vocês sabem que eu adoro esse tipo de cores assim a castanha desapagados quase nudo mas mais escuro que nudo e portanto óbvio que eu tinha que ter o Daddy o Daddy é assim nesta embalagem que é o que eu tenho nos meus lábios tem acabamento mate mais uma vez a fórmula do Jeffrey é fabulosa portanto não tenho não tenho qualquer tipo de review a acrescentar porque vocês já sabem que eu gosto muito deles são os meus favoritos este Daddy é a cor perfeita lá está é muito parecido ao Point Zero não tanto ao Mess Around mas é muito parecido ao Point Zero da Colourpop muito semelhantes o Point Zero é simplesmente um acabamento acetinado portanto Satin Liquid Lipstick Lipstick e este é acabamento mate e comprei também o Skin Frost no tom Eclipse que é tipo um rose gold meio frio eu gosto muito de iluminadores rose gold e este não fica atrás no entanto é um rose gold que eu sinto que em vez de ser mais pó gold é mais para o rosinha apagado e é assim gigante é metade da minha cara eu nunca tive um iluminador tão grande mas acho que é incrível a fórmula super pigmentado tenho é que dizer uma coisa no início fiquei super surpreendida até fiquei fiquei a achar que o meu iluminador não era tão bom porque tinha um acampamento tinha uma layer um spray por cima a camada superior digo estou a tentar fazer sentido mas não estou a conseguir só estou a pensar nas palavras em inglês mas a camada superior do iluminador era muito áspera e muito glittery tinha muitas partículas de glitter e não era tão iluminadora era mais com glitter é um spray over ok é uma camada de cima se vocês passarem um bocadinho a vossa mão ou rasparem um bocadinho essa camada sai e ele fica incrivelmente macio amanteigado e nada glittery com chunks mas sim iluminador e lindo e também mandei vir do Beauty Bay um Stila Magnificent Metals este é o Glitter and Glow da Stila estas têm estado são sombras líquidas basicamente com um aplicador super glittery que é o que eu tenho nos meus olhos é isto isto que brilha tanto é isto isto foi um lançamento recente da Stila e toda a gente tem estado a falar disto por ser tão shabam não sei como falar de outra forma é por ser tão glittery e tão diferente que toda a gente tem estado a falar e portanto eu queria muito experimentar mandei vir no tom Smokey Storm estou a amar adoro o efeito que dá nas pálpebras espero que dê para aparecer aí o quão intenso e agressivo e out there is porque é mesmo é mesmo algo que eu não come nunca vi antes dá um efeito nas pálpebras completamente crazy não é um pigmento não é um glitter é tipo é tudo junto é extraordinário agora eu devo dizer que é um produto muito difícil de trabalhar eu as primeiras três vezes que o pus nos meus olhos ficou uma autêntica porcaria mas tipo porcaria a sério é muito difícil de espalhar quando ele seca 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 se formos com um pincel por cima começa a esfarlar todo para a cara e ficamos com glitters por toda a cara faz assim uma embalagem e tira-se o aplicador e a sombra líquida com glitter por todo o lado tipo refletiva e glittery e pronto quando ela fixa 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 e fica o dia todo e dá este aspecto assim meio que eu tenho nos olhos por fim comprei mais máscaras da Garnia porque vocês sabem que eu gosto muito delas comprei duas hidrabombe das verdes que eu comprei comprei pela primeira vez no mês passado e tenho estado a adorar são para as peles mais oleosas estas são os metificantes mandei vir da Maquilhália até porque são super em conta e mandei também vir uma destas de Romain que é para hidratar a pele portanto peles desidratadas mandei vir o que eu uso sempre que é o meu favorito que é o Morenas Castanhas Claras é os shampoos secos da Batista que são os melhores cabelos muito oleosos e estes especificamente que têm cor são ótimos porque não deixam aquele resíduo branco vocês já sabem que eu já falei aqui deles muitas vezes este para cabelo que eu tenho claro é o que eu mais gosto porque é a cor do meu cabelo comprei também uma água micelar da Garnier que eu adoro as a todas vocês sabem comprei a Pure Active que é para peles mistas oleosas esta eu gosto de usar muito na minha cara também tenho uma máscara da Catrice Glam and Doll portanto faltava-me experimentar esta que é Glam and Doll Curl and Volume que é em termos de nomes eu já não sei os nomes nenhumas só sei o nome da azul que é Volume Outre Proof esta é a outra que faltava experimentar que é Rosa Escura ou Roxa que é Ultra Black and Curl também tenho uma escova assim meio curva mas já não há o género de pelo que eu gosto de ter no meu rimel na minha máscara de pestanas eu gosto de escovas de borracha esta é daquelas escovas de pelo e é daquelas grossas portanto há uma grande tendência para sujar o olho todo isto porque eu tenho olhos bastante pequeninos e é muito fácil mesmo depois destes anos de todas a maquilhar-me é muito fácil eu sujar os olhos todos por serem pequeninos no entanto eu gosto muito dela devo dizer que de todas é a que eu menos gosto por fim que estenda um bocado de maquilhagem eu comprei uma recomendação vossa houve muita gente muita muita gente a recomendar-me para experimentar a Beauty Blender entre aspas da H&M que é 2,99 e é assim acho que pelo que eu percebi há várias cores eu comprei esta porque foi a única que eu encontrei e toda a gente me diz que é fabulosa como é óbvio eu ainda não experimentei porque está assim gostava de vos poder dizer o que é que acho já mas como sempre eu direi algo em breve e pronto é isto o vídeo espero que tenham gostado peço desculpa que ela hoje não está não está não está não está nos seus dias ela está completamente louca e agora que viu tantas coisas aqui para morder veio morder tudo anyways espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários se tem algum destes produtos o que é que acham deles se gostam se não gostam e espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo Sim, você não é guilte.